Olá crianças, tudo bem com vocês? Já estava com saudade. Como passaram o feriado do dia das crianças? Ah, eu gostei de ver a maioria de vocês no nosso drive-thru. Parabéns, foi muito divertido e muito carinhoso ver vocês todos ali participando conosco. Vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu, 14 de outubro de 2020. Isso mesmo, 14 de outubro de 2020. E o dia da semana? Sabem que dia é hoje? Fala comigo, quarta-feira. Isso mesmo, vamos repetir? Quarta-feira. Isso mesmo, nossa semana já está bem no meio dela. Agora, vamos cantar uma paródia. Uma paródia sobre a dengue. Atirei o pau na dengue. Isso mesmo, vamos cantar com a Tia Lu? Atirei o pau na denguegue, mas a denguegue não morreu, reu, reu. Eu fiquei, quei, quei admirada. Que mosquito, que mosquito infernal. Uau! Não atire o pau na denguegue, porque isso, so, não se faz, faz, faz. Pra acabar barba com esse mosquito, tô. Só limpando, só limpando o seu quintal. Quintal! Você já conhecia essa paródia? Qual foi a parte que você achou mais interessante? Sobre o que essas paródias falam? Isso mesmo, sobre o mosquito da dengue. E como é que chama esse mosquitinho tão pequenininho que gosta de nos picar? Aedes, aegypti, isso mesmo. E eles gostam de ficar se proliferando, botando os ovinhos nas águas paradas que ficam lá no nosso quintal. Então, pra acabar com eles, nós precisamos ficar de olho e não deixar a água parada no nosso quintal. Você tem limpado o seu quintal? Tem observado se lá tem bichinhos? Ah, então tem que ficar de olho pra não juntar esse mosquito feio, não é mesmo? O que esse mosquito tão pequeno, quando pica a gente, ele costuma transmitir? É uma doença, você sabe o quê? Isso mesmo, a dengue. E a gente costuma ficar doente, não é mesmo? Dá febre alta, dor de cabeça. São vários os sintomas que nós precisamos ficar muito atentos. Por isso, a gente tem que ficar muito antenado ao nosso quintal pra não aparecer mais um mosquito. E uma curiosidade, você sabia que ele gosta de voar durante o dia e nos picar durante o dia? Durante a noite, ele fica quietinho, mas durante o dia ele gosta de picar as pessoas. Agora, vamos fazer uma atividade em folha. Aqui está o nosso cabeçalho. Nele está o nome da professora, o seu nome, o nome do nosso agrupamento, está o calendário e a janelinha do tempo. Isso mesmo. Você vai preencher com a letra caprichada. Muito bem. E aqui embaixo, vamos ver o que está falando. Vamos ler? Olha o que está dizendo. Então, aqui você vai procurar as letrinhas que formam o seu primeiro nome e depois vai escrever o seu nome aqui. Se for nome composto, como Maria Beatriz, que são dois nomes, vai procurar as letrinhas do nome Maria Beatriz e escrever Maria Beatriz. Combinado? E também vocês irão colorir o desenho que está aqui desse mosquito malvado. Combinado? Tia Lu vai ficar esperando fotos dessa atividade. Não esqueçam de caprichar na letrinha. Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula.